Olá, eu sou a Rafa Cabral e hoje eu vou te ensinar como fazer bolo de pote para vender e vou te dar 4 receitas incríveis. Fica nesse vídeo até o final que além de te ensinar o passo a passo, eu vou falar sobre o rendimento da receita, a validade e por quanto você pode vender o seu bolo de pote. Bolo de pote é super sucesso e é muito fácil de fazer, além de ter um custo baixo. Antes de ir para a receita, deixa um like para mim aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Todos os ingredientes estão aqui na descrição. Eu vou começar te ensinando a fazer a massa para o bolo, que é muito fácil e eu vou te ensinar uma massa branca e uma de chocolate. Você não precisa nem de batedeira, nem de liquidificador, a gente vai misturar tudo à mão mesmo. Em um recipiente eu coloco o ovo e o açúcar e vou dar uma batidinha com o fuê. Em seguida eu acrescento o óleo, dou mais uma batida. Agora eu vou colocar metade da quantidade total de água e vou peneirar metade da farinha. Misturo com o fuê indo do centro para as laterais. Acrescento a outra metade da água e peneiro o restante da farinha. E de novo vou misturar, até não ter mais nenhum gruminho de farinha nessa massa, ela tem que ficar bem lisinha. Acrescento o fermento, a essência de baunilha e tá pronta a nossa massa branca. A massa de chocolate é exatamente a mesma coisa da branca, só que na hora de peneirar a farinha, eu também vou peneirar o chocolate em pó. Aqui eu tô usando o chocolate 50% cacau. Não pode ser achocolatado, tá? Depois eu acrescento o fermento, nessa daqui não vai baunilha e tá pronta a nossa massa de chocolate. Eu vou assar as minhas duas massas em formas de 20cm de diâmetro. Você pode assar em qualquer forma que você quiser, porque depois a gente vai despedaçar essa massa mesmo. Só não recomendo usar uma forma muito pequena, porque vai demorar mais pra assar. Eu não monto a forma, só coloco um pedaço de papel manteiga no fundo. Vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Enquanto as massas estão no forno, a gente vai fazer o recheio. Gente, vocês sabem que eu adoro uma coisa bem prática, né? Então eu vou fazer uma receita que eu vou transformar em 5 sabores diferentes, que vão ser os nossos recheios e também a cobertura. Em uma panela eu coloco o leite e nele eu vou dissolver o amido de milho. Misturo bem até não ter mais nenhuma pelotinha de amido. Acrescento o leite condensado, o creme de leite e misturo. Vou levar pro fogo baixo, mexendo sem parar. Aqui eu tô usando o fuê pra mexer, mas também pode mexer com a espátula. É muito importante não parar de mexer e cozinhar em fogo baixo, porque creme branco queima com muita facilidade. A gente vai cozinhar o creme até que ele chegue nesse ponto. Já deu uma engrossada, mas ainda escorre bastante da espátula. Desliga o fogo e continua mexendo por mais um minutinho, porque a panela tá quente e ele continua cozinhando. Eu vou separar metade desse creme em um recipiente. Dá mais ou menos 660 gramas, se você quiser pesar. A outra metade que sobrou na panela eu vou dividir em 4 recipientes diferentes. Dá 165 gramas pra cada um. Nessa parte maior eu vou acrescentar o chocolate nobre em gotas. Também pode ser a barra picadinha. O creme tem que tá bem quente ainda. E eu vou misturar muito bem até esse chocolate derreter por completo. O creme fica super lisinho, mega cremoso, muito bom. E aí nos outros recipientes eu vou acrescentar várias coisas diferentes. Em um deles eu coloco o leite em pó. É meio chatinho de dissolver, pode misturar bem. Ajuda bastante se você mexer com o fuê. No outro eu coloco a paçoca esfarelada. No outro o coco ralado. E no último eu vou colocar a óleo picadinha. Mas eu vou esperar o creme esfriar primeiro, senão a óleo acaba murchando muito. Eu cubro todos os recipientes com plástico filme encostando no creme pra não criar película. E vou levar pra geladeira até que eles esfriem por completo. Depois de frio eu vou acrescentar a óleo picadinha naquele que ficou faltando. E temos os nossos quatro recheios e a cobertura pros nossos bolos de pote. E a gente só fez uma receita. Essa base é ótima porque dá pra você fazer basicamente qualquer sabor que você quiser. Uma opção muito boa também é você acrescentar 200ml de chantilly batido no creme. Antes de colocar a paçoca, o coco, enfim. Fica um creme muito gostoso, super leve. É só você esperar o creme esfriar por completo, não pode estar quente. E acrescenta o chantilly batido. Agora vamos pra montagem dos nossos bolos. As minhas massas já estão completamente frias. Eu desenformo e tiro papel manteiga. Corto um pedaço e eu vou esfarelar, mas não pode fazer farelos muito pequenos. Eu deixo uns pedaços maiores. Porque senão vira uma papa ali no meio. Você não sabe o que é massa, o que é recheio, o que é calda. Então deixa uns pedacinhos maiores. Pra montar os bolos, eu vou usar esses potes de 145ml. Muita gente faz em potes de 250ml. Mas, gente, eu acho aquilo muito grande. É muito bolo. O rendimento é muito baixo. Geralmente a pessoa nem aguenta comer aquilo inteiro. Fica enjoativo, fica muita coisa. Esse tamanho de pote é perfeito. E é nele que eu faço e vendo os meus bolos. Se você quiser fazer no pote maior, fica a seu critério. Mas aí a receita vai render menos. Eu coloquei os meus recheios em sacos de confeitar, porque facilita bastante. Só não pode cortar a ponta muito fininha, porque senão esses recheios mais pedaçudos não passam. Vou colocar duas colheres de sopa da massa no fundo do pote. E aí eu venho com a minha caldinha básica de água com açúcar. A receita dela vai estar aqui na descrição. E dou uma umedecida. Não pode exagerar na calda, tá? É só um pouco. Dou uma apertadinha de leve com a colher pra ficar uma camada bem bonitinha. Vou colocando os meus recheios. E aí eu venho e coloco mais uma camada de bolo. Duas colheres de sopa. E umedeço de novo. E dou uma apertadinha com a colher. Venho com a minha cobertura, que vai ser de chocolate, e coloco por cima dos bolos. Com uma colherzinha pequena, eu aliso pra ficar bem bonitinho. E aí se tiver dado alguma sujada no potinho, você limpa. Tem que deixar tudo bem bonitinho. E aí eu vou colocar os toppings por cima. Um pouquinho de leite em pó. Paçoca esfarelada. A óleo picadinha. Coco ralado. Você pode fazer várias combinações entre essas massas e recheios. Pode colocar metade de massa branca, metade de chocolate. Pode variar os recheios, fazer várias combinações entre eles. Tem muitas opções. Alguns eu fiz o mesmo recheio e cobertura, ao invés de usar a cobertura de chocolate. Estão prontos os nossos bolos deliciosos. A validade deles é de 4 dias em geladeira. Se tiver frutas frescas no seu bolo, a validade é de 1 dia também em geladeira. Agora vamos falar sobre os custos dessa receita. Mas antes, você aproveita e se inscreve aqui no canal. E clica no sininho, porque assim você não vai perder nenhum vídeo que sai por aqui. Também me segue no Instagram, que lá eu sempre tô dando várias dicas e mais receitas. E me conta aqui nos comentários, qual dos 4 sabores é o seu preferido? O rendimento dessa receita é de 20 bolinhos. E eles ficam com 125, 130 gramas. O meu gasto pra fazer as duas massas foi de 4 reais e 77 centavos. É super barata. E aí os recheios e a cobertura e todas as coisas que a gente misturou ali pra criar os sabores me custaram 24 reais e 22 centavos. Contando os ingredientes e embalagens, o custo total dessa receita foi de 33 reais e 59 centavos. Fazendo aqueles cálculos de gastos incalculáveis, mão de obra e acrescentando lucro. Se você não tem ideia do que eu tô falando com esses cálculos, aqui no canal eu já ensinei a calcular o preço de venda do seu produto. É só clicar aqui em cima. Eu cheguei no preço de venda mínimo de 4 reais e 50 centavos. Aqui em São Paulo eu vendo os meus bolos de pote exatamente nesses potes que eu mostrei aqui por 6 reais. Então não tenha medo de cobrar pelo seu produto. Principalmente porque você tá usando bons ingredientes, tá fazendo um bolo incrível. E faz os seus cálculos direitinho, hein? Um beijo!